Se já teve uma corda de guitarra quebrada e isso foi no meio de um ensaio, você precisa desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lúcio Moriana e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de aquele kit de emergência que todo guitarrista e baixista deve levar pra um ensaio, pra uma guia, enfim. Sabe aquela situação? Tá tocando, rebetou uma corda, ok, dá pra trocar. Mas se, por exemplo, você precisar de uma chave Allen, porque você precisa tirar uma peça da sua guitarra que tem Ford Rose ou tem uma questão do seu pedal, você precisa de uma outra chave específica, tipo Philips pra abrir ali, enfim. A ideia daqui de hoje é estar mostrando mais ou menos como eu me organizo quando eu vou pra um ensaio, alguma coisa assim do tipo. Não é a melhor solução do mundo, mas pensando muito em guitarristas, músicos que são independentes, que não tem um técnico, né, de instrumento ali pra estar auxiliando e muitas vezes você tem que fazer tudo sozinho. Então, mais ou menos isso que eu quero compartilhar com vocês, isso é baseado em algumas experiências minhas de vida e também vendo muita coisa na internet, beleza? Vamos aqui pra mesa ver como eu organizo esse kit de primeiros socorros? Bom, então isso aqui é basicamente o que eu tenho no kit de emergência. Às vezes eu levo nesse case, às vezes eu levo numa bolsa mais flexível. Então, tudo depende do tamanho, distância e nível de proteção que eu preciso. Mas o conteúdo basicamente é o mesmo. Então, vamos começar por isso aqui. Isso aqui é um pincel que eu utilizo como uma vassoura. Fazer o quê? Quando a gente toca, ele tá, seja pela pele, contato da corda com a palheta, acaba gerando umas coelhinhas que eu acho, depois de utilizar, não, cuidado demais tirar isso. Enfim, manter o instrumento organizado e limpo, né? Tem esse pedaço de madeira que eu utilizo como uma base, principalmente pra minha guitarra que tem Floyd e Rose, pra eu conseguir trocar a corda sem deixar ela muito inclinada, enfim, manter uma ongulação ideal. O jogo de corda, que é o básico do básico, no caso a gente tem dois jogos de cordas, incluindo duas guitarras que são calibres diferentes, uma 010 e outra 011. Esses fusíveis, como eu utilizo um filtro de linha com uma extensão, que tá aqui, ó, pode acontecer de queimar. E queimando o fusível, ele não funciona, esse filtro e a extensão. Enfim, que possibilita uma melhor qualidade da energia pra mim, enfim, ali no pau. Então, aí eu acabo levando dois tipos de tiros. Além disso, eu levo também palhetas, que nunca são demais, pois elas desaparecem com uma facilidade indo para o universo paralelo que ninguém conhece. Então, eu levo aqui nessa caixinha, tentando tudo organizado. Essa alavanca que é aplicada nas tarraças, nos instrumentos de cordas, pra tá afrouxando ou apertando as cordas, né? Isso ganha muito tempo. Agora eu acho básico. Esse kit móvel de Chaves Allen, servem desde para usar em pedais, como na guitarra, enfim. É uma ferramenta nunca é demais, né? Na estrada ou no ensaio. A gente nunca sabe o que vai precisar, mas... E isso aqui é uma verdadeira mão na roda. É um canivete tipo Ledmer, né? Que no caso ele tem o quê? Alicate pra trocar corda, pra apertar coisas, enfim. Tá aqui, mão na roda. Mas tem outras coisas. Ele tem lixa, tem... É... É... Chave Phillips. Essa ponta aqui serve como uma chave de fenda. Faca. Serra. Outra ponta, chave Phillips. Uma faca com serrote, enfim. A gente nunca sabe o que vai precisar, mas tendo bastante diversidade e portabilidade, né? Eu acho que isso facilita bastante, né? Então, basicamente, é isso que eu levo no meu... Kit de primeiros socorros guitarrísticos. É... Compartilhem aí comigo o que vocês costumam levar pra ensaio, pra uma gig, enfim. E tomara que todo mundo possa estar fazendo os seus kits e estar fazendo muita turnê por aí assim que essa pandemia terminar, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Música Música Música